Bete, mudei. Resolvi agora ser pessimista. Sempre fui muito otimista minha vida inteira. Você tá me ajudando, não? Acho até que me coloca muito ingênua pra vida. Cansei de ser ingênua, Bete. Tô com o seguinte raciocínio. Tudo na vida tem problema, né? A gente vai encontrar problema em tudo. Então, se tudo der errado, tá dentro da expectativa da pessimista. Agora, se der certo, opa, surpresa! Que bom, a vida me surpreendeu. O que eu não posso mais é toda a relação, toda a pessoa que eu conhecer, eu criar uma expectativa, achar que pode rolar. Tô cansada dessa decepção. Cansada de sentir sempre que eu fiz alguma coisa errada. Tá sempre tudo errado. Esse meu otimismo me leva a ser muito ingênua. Cansei, Bete, de acreditar nas pessoas. Acreditar nas coisas, acreditar no amor. Acreditar no amor tá tudo errado. Imagina, existe isso, Bete. Agora sim, pensando bem, né, Bete? Se eu parar de acreditar no amor, acreditar nas pessoas, se eu perder essa minha ingenuidade, que no fundo é um bem, que é uma bênção, se eu perder essa minha ingenuidade, que é o lado mais bonito da vida, que é você acreditar, né? Que vai dar tudo certo, que é você acreditar nas pessoas. Como é que vai ser? Eu vou criar um muro na minha frente? Porque a sensação que eu tenho hoje, depois de todas as dores que eu vivi, é de criar um muro, de me proteger. Olha a situação que eu cheguei. Já comprei um vibrador. Tô feliz com o meu vibrador, tá? Não preciso mais jambe nem pra transar. As coisas dentro de casa, meu porteiro resolve. Tipo, trocar uma lâmpada. Tem um cara pra consertar a internet. Então, os problemas da casa, já resolvi. Problemas sexual, eu já resolvi com o vibrador. E agora? Vou passar minha vida assim? Com o vibrador, o povo ajudando na casa, e com o muro em volta de mim? Agora que graça tem? Eu ficar me defendendo do amor? É medo de sofrer. Tô com medo de sofrer de novo, Bete. Será que eu vou conseguir me jogar no amor como me jogava antes? Porque no amor, se a gente não se joga, não tem como ver se vai dar certo. Eu quero muito que dê certo. Vai dar certo, né, Bete? Senão eu vou passar minha vida inteira aqui, ó. Com o vibrador, né? Não que seja ruim, é ótimo, mas eu prefiro dividir o vibrador com alguém, com alguma pessoa. Bete, você precisa me ajudar. Cheguei aqui super segura, eu tô desesperada. Eu tô a ponto de pedir remédio. Não é possível um negócio desse, se a pessoa mudar tanto. Pelo amor de Deus, me ajuda no meu estado emocional. Eu não posso ir embora desse jeito, não. Como é que faz? Eu tenho é que viver o presente. Bete, eu tenho que ir embora, pelo amor de Deus. Não preciso ter burro até sábado. Eu falei pro meu personal. Eu quero uma alhação pesada. Bom, eu tô vivendo o presente, né? Tô pensando aqui no corpo, no momento agora, no encontro de sábado.